Oração, quantos mais carecem da oração da igreja? Vamos colocar de pé e vamos orar o senhor? Pastor Israel, por favor. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós nos encontramos adiante de ti. Na continuação, senhor, desta escola bíblica, te pedindo, senhor nosso Deus, abençoa todos os pedidos de orações que a ti foram feitos. Senhor nosso Deus, tu conhece o nosso coração, tu conhece o nosso desejo. Senhor, tu sabe por que estamos aqui, para que estamos aqui e como estamos aqui. Nada mais, senhor, para ouvir a tua palavra e estarmos atentos a ela para melhor, conduzir-nos nessa peregrinação. Usa o teu cérebro que usará a tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deixe-me sentar, amado. Vou dar o pastor Rael, pastor do setor de Vargem Grande Paulista, para louvar o senhor, por favor. Glória a Deus, saudamos a todos com a paz do senhor. Vamos abrir as nossas árvores, irmãos, e com alegria, vamos louvar o senhor com o hino de número 432. Glória a Deus. Minha vida seja assim. Consagrada a Deus, Senhor, possa sempre tu por mim. Operar o teu amor, a minha alma lava salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser senhor, tua para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir. Numa eterna alcançam, minha voz se faça ouvir. A minha alma lava salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser senhor, tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor. Que meus lábios, meu amor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma lava Salvador No Teu sangue puro carnesim Minha vida toma para ser Senhor Tua para sempre sim Toma, ó Deus, o meu querer Faz o Teu, ó Salvador Hoje habita no meu ser Enche-me do Teu fervor A minha alma lava Salvador No Teu sangue puro carnesim Minha vida toma para ser Senhor Tua para sempre sim Ó, recebe-me Senhor Quando venho me prostrar A Teus pés, ó Salvador Hoje vem me consagrar A minha alma lava Salvador No Teu sangue puro carnesim Minha vida toma para ser Senhor Tua para sempre sim Amém 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 Vamos colocar de pé e vamos orar Pastor, vamos convidar o pastor O Hélio do lado de Guapiaçu E logo após a oração Estaremos ouvindo a mensagem pelo pastor José Carlos Lá do lindo estado da Paraíba Glória a Deus Pastor José Carlos Lima Amém Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Amém Oremos Soberano e amado Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Em cuja presença nos encontramos nesta tarde Que Tu possa, Senhor, usar o Teu servo Como as demais vezes que Tu tens usado Para transmitir a Tua santa palavra Nesta tarde deste dia Ao nosso coração Senhor, que Tu possa, Senhor, comover do Teu Espírito Santo Fazer a Tua vontade se acontecer aqui nesta tarde Para a glória, para a honra e louvor do Teu Santo E soberano nome Meus irmãos, a paz do Senhor Amém Podeis sentar Quero agradecer a Deus Continuadamente também Amém Ao nosso pastor José Wellington Pela oportunidade Que me concede de poder estar aqui Participar da Escola Bíblica E também A oportunidade E também De ouvir, aprender A aprender Também de poder transmitir Um pouco da palavra de Deus para nós O Obreiro O Obreiro E o relacionamento Com seus Companheiros Na Carta aos Efésios, capítulo 4 Versículos de 1 a 6 Versículos de 1 a 6 A palavra de Deus nos diz assim Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor Que andeis como é digno da vocação Com que fostes chamados Com toda a humildade e mansidão Com longa animidade Suportando-vos uns aos outros Em amor Procurando guardar a unidade do Espírito Pelo vínculo da paz A um só corpo E um só Espírito Como também fostes chamados Em uma só esperança Da vossa vocação Um só Senhor Uma só fé Um só batismo Um só Deus E Pai de todos O qual é sobre todos E por todos E em todos Tive a oportunidade de falar para os irmãos Que lidar com pessoas Lidar com gentes Não é fácil É complicado E expliquei para os irmãos Que às vezes nós pensamos Que estamos acertando E não estamos acertando Porque cada cabeça É um mundo E tem dias que nós Não nos compreendemos A nós mesmos De maneira que manter Um bom relacionamento Não é Muito fácil Principalmente Quem está à frente Como líder Em qualquer órgão Ou setor Da igreja Eu tenho um filho Que coopera comigo Serve ao ministério E eu digo para ele Você sabe que muitas vezes Eu viajo só Outras vezes escolho Um outro companheiro Às vezes viajo com outro Algumas vezes com a minha esposa E outro companheiro Para evitar Que se diga assim O pastor só anda Com fulano Tudo que ele faz É com fulano Porque é difícil Manter um bom relacionamento Com os companheiros A minha mãe Era uma senhora Que não tinha educação secular Mas ela me dizia Meu filho O sangue É quem faz mal Ao corpo E hoje Eu estou entendendo Por mais que a gente Procure acertar Não acertamos O nosso trabalho lá Não é tão grande Como aqui em São Paulo Mas eu admito Que as dificuldades Que surgem aqui Surgem lá E às vezes Quando eu me aperrei Eu digo O diabo é um sol Em todo lugar Provoca um Inquieta outro Tira tranquilidade do outro E o pastor Tem que de uma forma Educada Contornar toda a situação Não pode se apresentar De cara feia Aborrecido Triste Que alguém de logo O que é que o senhor Tinha ontem? Aí às vezes Eu digo Eu tenho o direito De adoecer Ficar triste Me aborrecer Eu sou humano também Aí um dia Eu saí de casa E saí assobiando Aí um menino Parou assim Disse Pastor assobia Eu digo Pastor é gente Meu filho Pastor assobia também Pastor é gente Que alguém pensa Que nós somos Um santo de auréola Não E os irmãos Imaginem a nossa luta Para manter Esse bom Relacionamento Com os companheiros Paulo o apóstolo Disse Rogo-vos Pois Irmãos Eu o preso Do senhor Que andeis Como é digno Da vocação Com que fostes Chamados Com toda A humildade E Marcidão Há uns três anos Há uns três anos atrás Lá na cidade Onde trabalho Terminamos o expediente De duas horas da tarde E quando eu desci Estava uma irmã E disse Pastor eu preciso Falar com o senhor Eu disse A irmã me dá um tempinho Para mim Em casa Eu volto rápido Porque o combustível Daqui se acabou Ela disse Eu preciso falar agora Digo um instantinho Eu vou em casa E volto Ela já era de muita idade Eu digo eu volto já minha filha Senta aí Eu volto já E eu fui em casa Comi rapidamente E quando voltei A irmã já não estava mais Eu disse pronto Um problema para mim Porque o nosso povo Eles querem Que nós estejamos Vinte e quatro horas A disposição deles E tem deles Que quando chegam Em nossa casa Pastor está dormindo Aí eu digo Não Eu estava ali esperando Pronto Para poder manter Este bom Relacionamento Fiquei preocupado Com aquela senhora Eu disse Eu preciso Atendê-la E dei assim Uma observada Assim Digo Ah Eu sei qual A congregação E na terça-feira Eu parti Para aquela congregação Quando ali cheguei Disse Do carro Por incrível Que pareça Deus marcou O encontro Dela comigo Na porta Da congregação E eu fui chegando E disse A paz do Senhor Disse Agora Não é? Eu disse Mas eu voltei Ontem Ela disse O combustível Daqui Tinha se acabado Também Eu digo Então Deu certo Se acabou O combustível Aqui E lá Em que posso Ser útil Ela me apresentou O que precisava E eu digo Já está resolvido Posso entrar Para cultuar a Deus Ela disse Claro que pode Então A gente vê Que não é fácil Hoje No tempo Que nós Abraçamos a fé Aceitamos O Santo Evangelho Hoje É uma diferença Muito grande O Senhor Não mudou Ele é o mesmo Mas o povo Mudou Parece que o temperamento Está mais acelerado O povo exige mais E para nós E para nós Mantermos Este bom Relacionamento Só A graça De Deus Em nós Rogo-vos Pois Eu preso Do Senhor Que andeis Como é digno Da vocação Em que Fostes Chamados Com toda Humildade E mansidão Há poucos dias Um irmão Chegou no gabinete Do pastor E disse Preciso falar Com o Senhor Pô não Meu filho Entra A irmã Entrou Fechou a porta Disse Eu vim dizer Umas coisas Que o Senhor Precisa ouvir Não lhe vejo Na escola Dominical Somente Nos cultos De doutrina Mas o resto Dos dias É no meio Do mundo Eu estou Por aqui E sabia Que o Senhor Agora vai apanhar Aí regaçou As mangas Assim Aí o irmão Disse Jesus O que é que eu faço Aí o Senhor Disse Bata no birô Com força O irmão Feio O que foi De copo De bíblia Sacudiu Lá fora E ele caiu Indemoniado Irmão Fulhado Disse Sai demônio Ele levantou Meu pastor Me dê um abraço O Senhor é um anjo É uma joia Foi Deus Que ele enviou Que ele enviou Para aqui Com toda humildade E mansidão Porque os dias Que nós estamos Vivendo São maus Difíceis Trabalhosos E por que as vezes Saímos de casa Carregado De tanta coisa E as vezes Não cumprimentamos O irmão Ele pensa Que nós já estamos Desprezando ele Não consideramos ele Ele não é visto Mas não é isso Nós precisamos Pedir a Deus Diariamente Senhor Dai-me da tua graça Para manter Um bom Relacionamento Com os meus Companheiros E o apóstolo Paulo pediu Com toda humildade E mansidão Precisa ver isso Entre nós Humildade E mansidão Porque hoje Nós estamos vivendo Com o pessoal Estressado Envenenado Que por qualquer coisa É uma complicação Eu estou sendo Desprezado Não estou sendo Considerado E daí Nós precisamos Manter este equilíbrio Eu trabalho Com alguns companheiros E quando as vezes Eles não ligam Para mim Eu ligo para eles Foi o que houve Que não me ligou mais Não foi que eu esqueci Bom A gente precisa Estar afinados Não se esqueça Que nós temos Responsabilidade Com esta Grande obra Nada melhor Do que procurarmos Tratarmos os outros Bem Não faz muito tempo Recebemos lá Em João Pessoa O pastor Chede E ele foi Entrando na nave Do templo E disse assim Senhor Domina o meu ego Aí eu coloquei Na minha caderneta Domina o meu ego Para que eu saiba Tratar bem Os meus companheiros Todo mundo Quer ser tratado bem E nós Precisamos retribuir Este tratamento Que recebemos Eu ouvi Certa feita Um irmão Dirigisse a Deus Dizendo Senhor Eu quero Que tu me trate Hoje Como eu tratei O meu irmão Ontem Já pensou Você orar A Deus Pedindo a ele Senhor Eu quero Que tu me trate Hoje Como eu tratei O meu irmão Ontem Na congregação Na escola Dominical No coral No círculo Da oração Na campanha De visita Eu quero Senhor Que tu me trate Hoje Como eu tratei Ontem O meu companheiro Nada melhor Do que retribuirmos O tratamento Que recebemos Um tratamento Cordial Gentil Um tratamento De cristão E por incrível Que pareça Nós estamos vendo Numa escala Muito grande Esse tratamento Desaparecendo Do nosso meio Se alguém Por misericórdia De Deus Galga Uma posição Maior Ele já quer Desprezar O menor Passa De largo Não cumprimenta Não fale com Ela Não fale Não fala Com ele Um aperto De mão Fala muito alto E nós precisamos Conservar isto Este bom relacionamento Com os nossos Companheiros Eu quero chamar Atenção Para o versículo Da bíblia Que está na carta Aos gálatas Capítulo 1 Versículos 15 Ao 18 Mas quando Aprove a Deus Que desde o ventre De minha mãe Me separou E me chamou Pela sua graça Revelar Seu filho Em mim Para que eu Pregasse Entre os gentios Não consultei A carne Nem o sangue Nem tornei A Jerusalém Para ter Com os que já Antes de mim Eram apóstolos Mas parti Para a Arábia E voltei Outra vez Para Damasco Depois Passado Três anos Fui a Jerusalém Para ver A Pedro E fiquei Com ele Quinze dias Há obreiros Que ainda Não passaram Pela casa De Pedro Precisa Passar Pela casa De Pedro Dormir Na esteira De Pirpiri Dormir Na esteira De Pirpiri Porque pescador Não tem colchão De mola Amém Precisa Passar Pela casa De Pedro Para se Identificar Com ele Comer batata Com caíco seco Já viu falar Em caíco seco É esse senhor É aqueles peixinhos Bem pequenininhos Porque tem a piaba Tem a sardinha Tem o caíco seco Tem vala me deu Mamãe me dê mais um Mulher de cambiteiro Pior sem ela E Paulo disse Eu passei Quinze dias Na casa De Pedro Eu me identifiquei Com Pedro Eu passei Quinze dias Na casa dele Precisamos manter Esse relacionamento Bom Tem dia Tem dia que eu digo Lá aos companheiros Hoje eu vou lá Para a marcação Eu quero me sentar Num cepo de madeira Eu quero me identificar Com aquele obreiro Aquele companheiro Eu não como peixe Mas quando eu chego Na casa deles Eu digo Olha Ou um ovinho de capoeira Com um pedacinho de carne De chá Mas eu me aperrei Não Porque tem dele Que diz Pastor Eu tenho um peixe Desse tamanho Para o senhor Meu filho Pelo amor de Deus Quer que eu vá embora? E Paulo disse Eu passei Quinze dias Na casa De Pedro Nós precisamos Ter essa experiência Com o obreiro Mais humilde Que muitas vezes Que muitas vezes Não tem algo especial Para nos oferecer Mas ele mantém Este bom relacionamento Chegou o meu pastor É mesmo que dizer Chegou Jesus Porque o pastor É o anjo da igreja Eu ainda sou do tempo Que as crianças Dos crentes Quando via o pastor Se dirigia a ele E dava a benção Benção pastor Hoje é que a coisa Está mudando muito Porque está faltando A falta de respeito A autoridade Delegada Por Deus E quem despreza O seu companheiro Peca Mantenha este bom relacionamento Com seus companheiros Paulo disse Quando o senhor Se revelou a mim Para anunciar A sua palavra Ao seu evangelho Eu fui para os bosques Da Arábia Nem tornei A Jerusalém Voltei Voltei Para Damasco Depois Passado Três anos Fui a Jerusalém Para ver a Pedro E fiquei com ele Quinze dias Você já passou um dia Na casa de Pedro? Precisa passar Pela casa de Pedro Aquele velho amigo Do começo Da sua crença Que dividia com você As alegrias E os momentos De sofrimento E nunca mais Você foi na casa De Pedro Mas hoje O senhor Te lembra Você precisa Voltar A passar Na casa De Pedro Voltar a manter Aquele bom relacionamento Aquela velha amizade E eu quero E eu quero lhe aconselhar Volte a casa de Pedro E diga para ele Eu sou aquele velho amigo Aleluia Quero manter o mesmo Relacionamento Com você Eu me lembro Que você repartiu O pão comigo Quantas vezes Quando eu não tinha Oferta Para colocar Na salva Você tirava do bolso E dizia Coloca aí Está lembrado disso? Eu não vou perguntar Que tipo de palavra é essa O senhor da Seara Sabe Ele sonda Os nossos corações Ele nos conhece Ele sabe De onde nos tirou Da caverna Da pedreira Do mundo Do lixo E nos colocou Aqui no lugar De príncipe Porque só quem Tira do lixo É papai E isso perturba E contraria Muita gente Mas ele ainda Continua tirando Do lixo E colocando No lugar De príncipe E alguém Diz Aquele lugar Era para mim Não era não senhor Agora se a gente Agora se a gente Ficar importante Aqui Ele pega daqui E volta Para o lixo Ele cria Ele cria uma maneira Da pessoa Se embaraçar Para voltar Para o lixo Porque eu Eu coloquei Ele no lugar De príncipe É Deus Quem coloca Quem sabe Quantas águas Nós já fomos Lavados E o pulimento Que ele deu Esfregou Mesmo Para tirar A sujeira Diz Agora fique Aqui Você é príncipe Para se cumprir O que está Em Gênesis 23 e 6 Príncipe De Deus És no meio De nós Deixai-me dizer Há uma presença De Deus Muito grande Nesta escola Procure manter Esse bom Relacionamento Porque de todas As formas O inimigo Procura Quebrar Desfazer Uma velha Amizade Este bom Relacionamento Principalmente Todos nós Que aqui Estamos Que podemos Errar Fracassar Se desequilibrar Porque a Bíblia É muito sábia Quando diz Aquele que cuida Estar em pé Não é o que está Aquele que cuida Estar em pé Olhe Não caia Mas se chegarmos A sofrer Uma canelada Pelo inimigo Precisamos De alguém Que use De misericórdia Aparece logo Muita gente Diz É para degolar Arrancar O pescoço Mas não é assim Não Você sabe O investimento De Deus Na vida Do obreiro Quantos anos O senhor Investiu Naquela vida Pastor Eu tenho um pouquinho De paciência Comigo Deixa eu dizer O que está Sentindo a minha alma Aqui estão Os obreiros Comida De obreiro É diferente Alguém quer salada De fruta Não é salada De fruta Não É mocotó Com cabelo E com tudo Precisa-se De mostrar Compaixão No livro Do profeta Jeremias Capítulo 31 E versículo 3 Está escrito Há muito Que o senhor Me apareceu Não é de agora Não Essa intimidade De Deus Com a gente Não é agora Não Isso faz Muitos anos Muitos foram Alcançados Na infância Quando Deus Falou Vou te fazer Um obreiro Da minha seara Estou te chamando Para a minha obra E desde que ele falou isso Que a perseguição Começou Mas Deus Não tem te deixado Só Cante Fizeram de tudo Investiram Investiram De toda Maneira Contrária Mas Deus Tem te sustentado Como um varão De guerra Levanta a tua Cabeça Ergue a tua Voz Exalta O teu Senhor Deixa Deixa-me dizer-te Nesta tarde O que é teu É teu E ninguém Toma Pode fazer O que quiser Não vai conseguir A ordem Já está Determinada Por papai Do céu Tu és o meu Martelo A minhas Armas De guerra Lembro-me De um dia Os irmãos Sabem que a misericórdia De Deus Triunfa Sobre o juízo Quem não está Com o peso Da responsabilidade Acha que deve fazer Como ele pensa Mas não é assim não Seu carro está fazendo Piruleta Na estrada Porque está Sem peso Mas eu duvido Um carro Carregado Ele está gemendo Hum 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 E eu lembro-me De alguém Que sofreu Um desequilíbrio Aquele que cuida Está em pé Olhe A Bíblia diz assim Aquele que cuida Está em pé Olhe Não caia Mas eu O que é ajudar Quem já foi ajudado Na vida espiritual Aqui Quem já foi ajudado Então aprenda A ajudar também E alguém E alguém se levantou E alguém se levantou Disse Não é digno De ajuda O pastor disse Você não sabe Da missa Um terço ainda Um terço Você não sabe Da missa E perguntou Aos companheiros Eu ajudo E os companheiros Disseram Ajude Misericórdia Quero Diz o Senhor E não Sacrifício E a Bíblia Nos ensina Em todo o tempo Ama O amigo Eu quero ver O irmão É na angústia Na decepção Na vergonha Quando tudo desaparece Alguém diz Agora Ele se acabou Mas Deus estende Uma corda E joga a corda Vem cá Eu ainda te amo Vou te dar Uma oportunidade Eu te tirei Do lixo Trabalhei Na tua vida Ainda tem algo Especial Para fazer Eu não sei Do que se trata Mas Deus sabe Ele está agindo O mundo espiritual Está entrando em ação Nesta oportunidade E Deus vai ajudar Alguém Amém 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 Precisamos saber Que a humildade Cabe em todo lugar Eu não estou falando aqui De cobrir pecado Não estou falando isso Mas eu estou falando Que a responsabilidade não está com você Que se estivesse com você Você já tinha matado muita gente Mas não é para matar, é para ajudar Eu estou falando em ajudar Manter o bom relacionamento É dar a mão de ajuda Dizer eu vou lhe ajudar Eu reconheço que você errou Mas você não vai ser arrancado a cabeça Amém? Dá para dizer amém? Deus vai colocar uma outra cabeça Neste corpo Para você prosseguir a viagem Provérbios 15 E 33 O temor do Senhor É a instrução da sabedoria E diante da honra Vai a humildade Diariamente Chame humildade Toma a minha frente Eu ainda não vi Na região lá do Nordeste Um pé de mangueira De jaqueira De coqueiro Carregado Com as folhas para cima Nunca vi Sempre quando eu vejo ele carregado É assim Deus tem-lhe honrado Para você Trabalhar com humildade Mantendo este bom relacionamento Hoje nós estamos Numa posição de destaque Mas quem sabe Amanhã Se nós não nos policiarmos Não tivermos cuidado De nós mesmos Não monitorarmos A nossa própria vida Ninguém sabe E eu já ouvi Alguém dizer Isso comigo não acontece Eu disse Fique calado Fique calado Tenha prudência Aprenda que diante da honra Que Deus lhe colocou Humildade tem que estar Na sua frente Diante da honra Humildade Não é exaltação Ela quebra o bom relacionamento Mas quando a gente aprende Trabalhar com humildade A coisa vai Funciona Eu assumi uma igreja Esses anos Que trabalho como pastor Servindo ao Senhor Servindo a igreja Numa igreja Que era um problema Muito sério O pastor me mandou Para lá Quando eu ali cheguei Um irmão olhou para mim E disse Parece que o pastor regional Naquele tempo Era chamado de pastor regional Parece que o pastor regional Não tem juízo Mandou um menino Para aqui Porque tem coisas Que só resolve Se for um menino Dá para dizer amém 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 Aleluia E o cidadão Que era diácono Daquela igreja É um menino E eu disse Eu disse Eu vim aprender com o senhor O senhor vai ser O meu mestre Porque tem gente Que diz Me respeite Me respeite Que eu sou o pastor Não Eu sou um menino Eu não era um menino Com 24 anos Com 24 anos Eu era um menino E bem gordo que eu era Hoje eu sou um Tazã Aleluia E me disseram aqui Pastor Não tem quem permaneça É fogo cruzado E eu fui orar E o senhor me disse assim Vou lhe ensinar Como você resolve Esse problema daqui Para manter Um bom relacionamento Com todo esse povo Aí ele me disse assim Hoje à noite Você coloque Uma cadeira aqui E outra aqui E eu cheguei Mais cedo Me ajoelhei Orei Pedi a direção a Deus Para os hinos Que eu ia cantar Porque eu faço assim Diariamente Quando vou celebrar Os cultos Eu oro a Deus E pergunto Senhor Quais são os hinos Que eu vou entoar Para a glória Do teu nome Não é qualquer hinos Não Bom Mas isso sou eu É a minha cartilha Aí o senhor diz Coloca uma cadeira aqui E outra aqui E quando o povo Chegaram Ficaram olhando Uma cadeira saliente Um aqui E outra aqui No púlpito Eu iniciei o culto Cantei os trezinhos Levantei a igreja Orei Cantou os trezinhos Da afra Fiz a leitura Bíblica E disse Irmão Hoje nós vamos resolver A situação Dessa igreja aqui Porque não tem paz Para quem entra Nem tem paz Para quem sai Mas a partir de hoje Vai ser resolvido Porque me informaram Que tem duas mulheres Que mandam nessa igreja Aí uma cutucou A outra É tu Outra disse Eu não Ela disse É tu mesmo A outra é tu mesmo Quando eu vi a coisa Esquentar Eu disse Eu vou explicar Como é A cadeira Dessa irmã aqui É a cadeira Da irmã Doutrina E essa aqui É a cadeira Da irmã Disciplina Quem não obedecer A doutrina Vai para a disciplina Está resolvido? Passei dez anos Naquela cidade E o nome do Senhor O glorificado Mantenha o bom relacionamento Com os seus companheiros Com a igreja de Deus Com o seu pastor E com o santo ministério Glória a Deus